Aí, peito a mão, essa é a M7 Music. A gente de novo vai falar sobre barulho, perturbação, mas dessa vez no bairro Pombal, em Diadema, na BC Paulista. Os moradores procuraram a gente pedindo socorro. Aconteceu uma grande tragédia no Pombal. DJ Vico tem o nome dele, pô. Ela tropeçou e caiu no pau, tropeçou e caiu no pau. Foi no palito Pombal, palito Pantanal. Ela tropeçou e caiu no pau, tropeçou e caiu no pau. Escorregou na banana e caiu de boca no pau. Foi no palito Pombal, palito Pombal, onde as puta fica bem louca, doida pra fazer oral. Foi no palito Pombal, palito Pombal, onde as puta fica bem louca, doida pra fazer oral. A gente de novo vai falar sobre barulho, perturbação, mas dessa vez no bairro Pombal, em Diadema, na BC Paulista. Os moradores procuraram a gente pedindo socorro. Aconteceu uma grande tragédia no Pombal. Ela tropeçou e caiu no pau, tropeçou e caiu no pau. Escorregou na banana e caiu de boca no pau. Foi no palito Pombal, onde as putas ficam bem louca, doita pra falsa e oral. Foi no palito Pombal, onde as putas ficam bem louca, doita pra falsa e oral. Foi no palito Pombal, é oral! Foi no palito Pombal, onde as putas ficam bem louca, doita pra falsa e oral. Foi no palito Pombal. Foi no palito Pombal, onde as putas ficam bem louca, doita pra falsa e oral. Foi no palito Pombal.